Aumenta esse ambiental, Gabriel, que agora o povo vê. Tu que tá em casa aí, ó. Tu que tá no interior do estado aí, curtindo com a gente, ó. Te liga nessa cantoria aí, meu amigo. E agora é hora do gol do Grêmio. É de novo na bola parada. É pra matar essa uvarada aí do jeito que eles mais gostam de tentar matar os outros, que é com a bola aérea. Vai pra cobrança ali o Alisson. Quem sabe mais um no tardelho pra enlouquecer a massa. Autorizado, o Alisson meteu em curva pra dentro da grandeira de cabeça. O homem em decisão. O homem em decisão. O mais copeiro deles, David Braz de cabeça. O zagueiro confiante, o cara líder, o homem do vestiário. O cara que já deu título pro time onde passou. Tá pulando no segundo andar, David Braz. E eu falei, bota o cara no jogo que ele tem com o leão. Bota que ele pode decidir. Ele é líder. Ele é líder de vestiário. E o David Braz de cabeça, eu falei, Dyson. Vamos matar essa uvarada. Vamos matar esses podres. Com o jeito que eles mais gostam de matar os outros, rapaz. É na bola aérea, segura o Grêmio. O Grêmio, o Grêmio é foda. O Grêmio é copeiro. Respeito o Grêmio. O maior clube brasileiro dentro da competição. Grêmio 2. Libertar 0, Gabriel. Esse 2 a 0, meu jovem. É pra colocar o Grêmio de vez dentro da Libertadores. E pra colocar o Grêmio como um dos favoritos ao título da Libertadores.